Oi, pessoal! Aqui é Leda Batista, do canal Querido Cliente, e hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão. Quando é hora de demitir um cliente? A gente tem alguns paradigmas aí da área comercial que fazem com que a gente não queira perder nenhum cliente de forma alguma. O primeiro deles é óbvio, é por questão financeira, né? Nós, profissionais da área comercial, nós ganhamos comissão em cima de cada venda, ou de cada negócio, ou de cada contrato. Então, a primeira questão é, poxa, eu não posso perder esse dinheiro, né? Outra coisa que nos vem à cabeça é, se eu estou pensando em demitir esse cliente, muito provavelmente é porque eu não estou dando o atendimento necessário ou o atendimento correto. Não estou fazendo a minha parte, então a culpa a gente sempre coloca na gente. E, na verdade, acho que hoje o grande paradigma é, nosso país está em crise e eu vou demitir um cliente? Sendo que eu estou indo na contramão de todo mundo, todo mundo precisa de clientes e eu vou demitir o meu cliente? Então, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre quando demitir um cliente. Alguns tipos de parceria, não adianta você dar todo o seu sangue, fazer a mais do que o contratado, oferecer isso, isso e aquilo, ou melhorar o seu atendimento, ou enfim, independente do que você fizer, não vai adiantar. Porque o cliente, ele já está pré-disposto a dizer não, a não querer, a reclamar. Por mais que você se esforce, por mais que a sua empresa se esforce, se dedique e tente oferecer mais e mais para o seu cliente, ele é insaciável. Então, esse caso de cliente é um caso que você precisa avaliar, ele pode sim ser demitido. Tem também os clientes que querem colocar as regras na sua empresa ou no projeto que você ofereceu. Uma coisa são sugestões do cliente de melhoria, que a gente tem que sempre estar aberto. Outra coisa é a imposição de regras, né? Então, cada empresa tem suas regras, seus processos. Se eles estão funcionando, é você que vai decidir se você vai mudar as regras da sua empresa ou não, e não o seu cliente. Um outro ponto importante que me faz refletir sobre demitir um cliente é a tratativa, né? Eu sou uma profissional de vendas, estou há mais de 15 anos no mercado e tem coisas que eu não aceito e nunca aceitei. E eu fui ensinada a não aceitar, que são grosserias, são palavrões. Eu já demiti clientes por me tratar de forma grosseira. Eu já demiti clientes por me assediar. Eu já demiti clientes por falar muitos palavrões. São coisas que eu não aceito numa negociação comercial, numa relação comercial. Então, isso pode sim ser um motivo para você querer demitir um cliente. Grosseria, falta de respeito. E eu vou te explicar por quê. Porque a energia que a gente coloca nesse cliente, ela é muito maior do que a que você coloca para trazer um, dois, três clientes novos. Ou que você dedica para agradar e para ter um bom relacionamento com um cliente já existente. Aquele cliente que é um bom cliente, que você tem o prazer de trabalhar. Às vezes não vale a pena por questão financeira. Às vezes não vale a pena por questão comercial. Simplesmente vale a pena você demitir esse cliente para trazer novas oportunidades. Simplesmente fale para ele, olha, cliente, a nossa relação ela não está sendo ganha-ganha. E eu acho melhor a gente parar por aqui. Você tem um perfil que a gente realmente não conseguiu atender. Eu posso te ajudar em toda transição. Mas vamos encerrar por aqui para que a gente tenha uma relação saudável daqui para frente. Agora, um bom termômetro hoje para a gente entender se é hora ou não de demitir um cliente, eu vou falar para você qual é. Se você vê aquela mensagem do seu cliente ou a ligação dele no seu celular e você entra em pânico, pare para refletir. Porque pode ser que essa relação comercial não esteja sendo mais saudável. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje de quando é o momento de demitir um cliente. É um desafio, mas é possível a gente identificar se é o momento ou não. Um grande beijo, até a próxima.